Brasil Brasil Só pra virar Vamos ver que vai virar O Brasil inteiro a Terra no seu Brasil 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 Abre o cuchinho do passado Tira uma Entenda do Cerrado Bota-me com o lugar Pra Pra ver Poxa Perta-me como provador Apenas corre A onda vua Toda a danção do seu amor Quero ver essa dor no campeão Brasil, brasileiro É a missão de poder Brasil, Brasil, Brasil É a boa e gostosa A morrida se afronta De olhar diferente Brasil, samba que dá Barulho sempre virá Brasil, meu amor Terra, museu Brasil, Brasil Pra mim Brasil Ês qualquer vida A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL